O que é de mixagem? Estamos aqui voando, sabe a vocês alguns dos alunos mixando aqui na frente nos equipamentos. No escuro. Vai, DJ! Uhul! Liberar, velho? Liberar o buraco, não. Vamos lá. Oh, God. E aí E aí E aí E aí E aí Era. Fui passar para a turma de 10 minutos. Perdi toda a onda. Ah, você caiu e perdi. Eu estava no saldo de grupo mesmo. É o que eu falei. É o que eu falei. Fui. Fui, foi. 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 Música 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 Música